A diretoria do São Paulo faz promoção e enche o Morumbi. Em campo, os campeões do mundo espantam a zebra argentina e seguem firme em busca do Bi. Entrada grátis para crianças, mulheres, sócios e aposentados. Preços quase simbólicos para geral e arquibancado. O resultado desta promoção foi a presença de mais de 40 mil pessoas. Em campo, só deu São Paulo. Foram 28 minutos de pressão total, até o primeiro gol. E ainda no primeiro tempo, o segundo gol do São Paulo. Três gols de diferença era a meta tricolor, mas o goleiro Scoponi conseguiu adiar este objetivo. E a trave também salvou o time argentino. As oportunidades perdidas e os perigosos contra-ataques do Newells deram um toque de suspensa à partida. O gol da classificação custou, mas acabou chegando. A torcida foi a loucura no Morumbi. O São Paulo conquistou sua classificação com uma goleada e um verdadeiro show de bola. O São Paulo conseguiu, ao mesmo tempo, dar espetáculo e ser competitivo, né? É, aliou a competição ao espetáculo. Às vezes até abusando um pouco no final do jogo, eu não gosto disso. Mas...